Isso vai soar meio absurdo, mas você sabia que a cada 10 pessoas, 9 respiram um ar tóxico? Pois é, e a poluição do ar pode estar danificando todos os órgãos e praticamente todas as células do corpo humano. Os danos vão de doenças cardíacas e pulmonárias até problemas de fertilidade, diabetes e demência. Atualmente, a poluição do ar mata quase 9 milhões de pessoas por ano, superando as mortes por tabagismo. Uma maneira de combater a poluição do ar é reduzir o volume de lixo que você produz. Diminuindo a quantidade de resíduos, menos lixo terá que ser transportado por aí, o que acaba reduzindo a emissão de gases de efeito estufo.